E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui, então, pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é realmente a parte de gramática, tá? Que eu queria começar já há algum tempo, mas não tinha me organizado ainda, então hoje a playlist que eu vou iniciar é sobre voz passiva, passive voice, tá? Tá? Serão vários vídeos, porque eu não vou fazer vídeos longos, né? Eu sou contra vídeos muito longos quando a gente tá abordando um tema, um conteúdo, tá? Eu acho que é melhor eu fazer um vídeo curto e a gente frisar bastante aquele assunto, e é assim que eu vou trabalhar. Então eu vou começar uma playlist sobre voz passiva, eu vou trabalhar um tempo verbal por vídeo, tá? Hoje vai ser a introdução e a gente vai ficar com um simple present, e depois cada vídeo que eu fizer eu vou fazer um tempo verbal, depois a gente vai ter a voz passiva com dois objetos, enfim. Então, hoje eu vou começar o primeiro vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, que vocês compartilhem, curtam, comentem, e me perdoem a parte da língua portuguesa, porque eu sempre digo, né, eu não sou formada em letras, eu estudo bastante, mas o meu português não é lá essas coisas, eu não sei falar as nomenclaturas certas, os nomes bonitinhos que vocês sabem, mas eu procuro estudar para trazer o melhor conteúdo possível, tá bom? Então, vamos lá, vai ser voz, voz passiva. Bom, a gente tem as vozes verbais, né? O que é uma voz verbal? Então, é a forma que o verbo assume para me dizer se ele vai estar enfatizando o sujeito ou o objeto, né? Então, se a gente está dando ênfase para o sujeito, para quem está fazendo a ação, eu vou ter a voz ativa, né? Active voice. E se eu vou estar dando ênfase para quem está sofrendo a ação, eu vou ter a passive voice. Então, por exemplo, se eu falo, they wash the car, eu tenho active voice. Por quê? Porque eu estou dando ênfase para quem está fazendo a ação, né? They wash the car, eles lavam o carro. Agora, se eu estou dando ênfase para quem está sofrendo a ação, que no caso é o carro, the car is washed by them, então eu tenho a passive voice, porque o carro está sofrendo a ação de ser lavado. Isso é passive voice. Como no dia a dia a gente usa muito mais a voz ativa, porque primeiro é mais fácil de a gente construir frases na voz ativa, e a voz passiva é muito mais formal e utilizada na escrita, então a gente tem mais dificuldade de formular frases na voz passiva, então a voz ativa a gente quase não estuda, assim, ela para uma questão de concurso, para uma questão de Enem ou vestibular. Então, a voz passiva sempre é mais difícil de a gente estudar, e é o que a gente vai ver nessa série de vídeos, nessa playlist que eu vou fazer, tá bom? Tem pessoas que têm muita facilidade em trabalhar com voz passiva, eles leem a frase na voz ativa e já conseguem inverter, já conseguem transformar para a voz passiva. Qual que é o principal erro? Qual que é a maior dificuldade dos alunos em fazer essa transformação da ativa para a passiva? É manter o mesmo tempo verbal, tá? Tanto no português quanto no inglês. Geralmente a pessoa que tem a dificuldade de fazer de voz ativa para voz passiva na língua portuguesa vai ter essa dificuldade no inglês também, porque geralmente as dificuldades que a gente tem no nosso idioma nativo, na nossa língua mãe, que é o português, a gente acaba carregando para qualquer outro idioma que a gente vai aprender. Então, a principal dificuldade é essa, manter o mesmo tempo verbal, porque a gente não pode mudar o tempo verbal. Se a gente está falando uma voz ativa no presente, a gente mantém o presente na voz passiva. A gente não pode mudar o tempo verbal da frase, tá? Então, a gente tem quatro passos para fazer essa transformação de voz ativa para a voz passiva. Esses quatro passos não fui eu que inventei, tá? Em qualquer site de gramática ou de livros, enfim, de exercícios, vocês vão encontrar esses quatro passos, tá? Tem gente que gosta de ensinar com esses quatro passos, tem pessoas que ensinam diferente, enfim, mas são bem comuns. Então, é só prestar atenção. Então, vamos lá. O primeiro passo, digamos que vocês tenham a frase aqui, ó. My cat drinks a bowl of milk. Então, o meu gato bebe, toma um potinho de leite. Lembrando que aqui nesse vídeo, eu vou estar trabalhando com simple present. E apenas com ele, tá? Não é present continuous, não. É simple present. Só com o simple present. Eu só vou trabalhar um tempo verbal por vídeo, para não confundir, tá? Depois, vocês podem pegar frases na internet. Tem um monte de sites aí e trabalhar e praticar. Se quiserem deixar nos comentários, se quiserem me chamar no WhatsApp, vai estar tudo na descrição aí para ajudar vocês. Então, digamos que eu tenha essa frase aqui. My cat drinks a bowl of milk. O meu gato bebe um potinho de leite. Toma um potinho de leite, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber é identificar as partes da oração. Então, vamos lá. Eu tenho my cat, que eu sei que é o sujeito. Daí eu tenho drinks, que eu sei que é o verbo. A bowl of milk, que eu sei que é o objeto do verbo. Quem bebe? O sujeito, my cat. O que ele faz? Qual é a ação? Beber. Drinks. O que que ele bebe? A bowl of milk. Um potinho de leite. Um pirizinho, um potinho, enfim. Uma tigelinha. Traduza como quiser. Mas eu sei que esse daqui é o objeto do verbo. O que ele bebe? Se eu pedir para o verbo, eu sei o que que é. Então, é o objeto do verbo. Agora, que eu separei os elementos da oração, vou chamar assim, não sei se é certo, que eu sei quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é o objeto, eu vou começar a aplicar os passos para verter. de uma voz ativa, porque isso daqui é uma active voice. Como é que eu sei que é uma active voice? Porque eu tenho o sujeito realizando a ação, tá? Eu estou dando ênfase ao sujeito que está realizando a ação de fazer a ação de beber o potinho de leite. Então, está bem na ordem de uma voz ativa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer está aqui, identificar o objeto do verbo. Está aqui. Identifiquei o objeto do verbo. Que será o novo sujeito da passiva. O novo não está aqui, até o Tietchan Silvio que inventou. Que será o sujeito da passiva. Se eu não me engano, em português, se chama agente da passiva. Se não for, me corrijam, mas enfim. Eu vou chamar de sujeito da passiva porque facilita. Será o sujeito da passiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto e eu vou trazer ele aqui para frente. Ele vai vir no lugar do sujeito, tá? Então, vai ser a bowl a bowl of milk. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Trazer o objeto para frente, para o lugar do sujeito. Parece uma coisa idiota de eu falar? Parece. Mas isso daqui na resolução de uma questão de concurso é a primeira pista que vocês têm que buscar. porque tem a frase aqui na voz ativa e vocês vão ter que analisar cinco questões aqui. A primeira coisa que vocês vão eliminar é a que começa com o mesmo sujeito. Às vezes, vocês conseguem eliminar três alternativas já para responder. E só observando aqui se essa inversão está feita, vocês conseguem eliminar. Entendeu? Então, tem que prestar atenção porque às vezes uma dica assim que vocês vão dizer nossa, Petir, isso daqui é óbvio. É óbvio. Mas na hora do nervosismo respondendo uma questão, teu cérebro não raciocina muito bem. Entendeu? Então, aqui ó. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o objeto que está aqui depois do verbo e trazer ele para frente. Tá? Ele vai ser um novo sujeito da voz passiva. Fez isso? Foi o primeiro passo. Vamos ver qual é o segundo passo? Esse daqui é o que causa muita confusão. Eu já tenho o objeto aqui, ó. no lugar do sujeito. Tá? O segundo passo é o seguinte. Colocar o verbo be no tempo do verbo principal. Ou seja, no tempo da voz ativa. Então, eu volto aqui. Eu já falei que a gente está trabalhando só com o Simple Present, né? O drinks aqui, ó. O drinks. Quem não está escrevendo a minha canetinha? O drinks aqui, ó. Está no Simple Present. Para me ajudar ainda tem um S, né? Simple Present. É muito importante eu colocar o verbo to be no tempo que está o drinks. Tá? Toda voz passiva tem que ter o verbo to be. Se você me acompanha há algum tempo no canal, na resolução das provas, quando tem questão de voz passiva, eu digo, né? Qual é a estrutura de uma voz passiva? O be em qualquer tempo verbal mais um verbo na terceira coluna. Se não tiver isso, não é voz passiva. Aqui, ó. Voz passiva tem que ter o verbo to be. Por quê? Porque sim. Tá? Não questiona, só aceita. Então, eu vou colocar o verbo to be no Simple Present. Porque o drinks ali em cima está no Simple Present. Aqui que mora o perigo. Por quê? Se você é professor de inglês, você tem que saber que o verbo to be no Simple Present tem três formas, três conjugações. Am, is e are. Se você não sabe isso, senta e chora. Porque, olha, um professor de inglês não saber conjugar o verbo to be no Simple Present, cara, isso daqui é a continha demais para um professor de matemática, tá? Então, aqui, ó. Qual dessas três formas combina com a bowl of milk? É óbvio que é o is, tá? Então, você coloca aqui is. Um potinho de leite é esse daqui, tá? E aqui que muita gente quer, porque não sabe conjugar o verbo to be para o sujeito que está aqui. Não vou dizer mais nada. Nem perca teu dinheiro num concurso, tá? aqui. Desculpa a sinceridade, gente, vocês sabem que eu falo, minha boca fala antes do que o meu cérebro. Passo três. Colocar o verbo principal. O que que é o verbo principal? Aquele verbo que está lá na ativa, o drinks, tá? Por quê? Porque na voz passiva tem que ter isso daqui, ó. Verbo to be e um verbo na terceira coluna, que é o past participle. Qual que é o verbo principal? O drinks. Colocar o verbo principal na terceira coluna. past participle. Ah, eu não sei os verbos decorados. Professor de matemática que não sabe tabuada decorada. Mesma coisa. Pega a lista e vai decorar. Tá? Antes de fazer inscrição para qualquer concurso, vai decorar, gente. Por favor. Nem venha me dizer uma coisa dessa. Qual que é a terceira coluna do drink? Drink. Drink. Drank. Drunk. Terceira coluna. A bowl of milk is drunk. Terceiro passo, terceira coluna do verbo principal. Is drunk. Um potinho de leite é bebido. Fica feio, fica, mas é assim mesmo. É bebido, é tomado, tá? Quarto e último passo da voz passiva. Eu vou colocar a preposição by, tá? Por, por quem? By who? Por quem foi feito ou será feito ou fez ou é feito a ação. Ser necessário. Esse ser necessário eu coloquei aqui porque mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ver essa questão do ser necessário. Então, a bowl of milk is drunk by my cat. pelo meu gatinho, tá? E está feita a passive voice. Aqui eu coloquei your turn, tua vez, algumas frases para vocês fazerem a versão delas na voz passiva. Então, aqui é a hora que vocês pausam o vídeo, copiam as frases, fazem a versão para a voz passiva e eu volto para explicar para vocês. Podem copiar. Vou dar uma galinha d'água e daí nós vamos fazer isso daqui. Tá? Fizeram? Então, vamos lá. Aqui a primeira. The gardener waters the flowers every morning. O jardineiro rega, molha as flores toda manhã. O que eu tenho que fazer primeiro? Identificar os elementos da oração. the gardener, sujeito, waters, verbo, the flowers, objeto. Every morning é só o quando, né? A locução adverbial de tempo, sei lá, adjunto, não, não é adjunto, locução adverbial de tempo, adjunto adverbial de tempo, não sei como se chama, é o quando, tá? Então, aqui. Primeira coisa, o que eu faço? transforma o objeto da frase em novo sujeito, da passiva. The flowers. Só seguir os passos. Depois, o que eu tenho que fazer? Passo dois, colocar o verbo to be no tempo que está o verbo principal que é o waters. Bom, eu tenho am, tô trabalhando só no simple present. Is ou are. Para combinar com flowers, are. As flores são, né? Terceira coluna do water. Water é um verbo regular, então é ED. Watered. Por quem? By the gardener. As flores são regadas pelo jardineiro. Gardener. E o quando, eu deixo sempre para o final. porque ele não é um elemento que entra na formação da voz passiva. So the flowers are watered by the gardener every morning. Ok? Next. My mother paints the house. Identifica os elementos. My mother, sujeito, paints. Verbo, the house, objeto. Objeto passa a ser um novo sujeito. the house. Vou colocar o verbo to be no simple present porque eu só estou fazendo o simple present aqui. Tenho am, is, are, para combinar com house, is. Terceira coluna do paint, ele é regular. Painted. Quem que está pintando a casa? A minha mãe. By my mother. By my mother. Many people read the newspaper. Sorry. The house is painted by my mother. Ok? Many people read the newspaper. Many people, sujeito, read, verbo, the newspaper, objeto. Passa a ser um novo sujeito. The newspaper. verbo to be no presente porque eu só estou fazendo no simple present, tá? Am, is, or, is, né? Terceira coluna do read fica igual, só muda a pronúncia. Read, read, read. Read. Cuidar com esses verbos, hein? Por quem? By many people. Letra desgraçada, né? Vamos embora. The newspaper is read by many people. Everyone follows the rules. Sujeito. Everyone. Verbo follows the rules. Objeto que passa a ser um novo sujeito. The rules. Verbo to be. Am, is, or. Rules está no plural. are. Follow é regular. São seguidas. Followed. The rules are followed by everyone. Vocês vão dizer, ah, teacher, mas não são essas frases que caem no concurso, né? Com certeza não, mas ajuda bastante treinar, tá? E às vezes caiu mais facinho assim, vocês vão ver. The mechanic checks the brakes. Sujeito, verbo, objeto. The brakes, os freios, are checked by the mechanic. Gente, tudo é treino, tá? Treino. Repetição. The brakes are checked by the mechanic, ok? Vou deixar todas as informações de preparatório, cursos, contatos, enfim, tudo ali na descrição do vídeo, ok? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Por favor, se inscrevam no canal pra ajudar o meu canal a crescer, meu canal é pequeno, não tem patrocinador, é eu por eu, tá bom? Thank you very much and see you next video. Bye, bye.